Vamos falar agora de economia brasileira. O governo apresentou oficialmente o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para 2025 com meta de déficit zero, diferente do que previu a Caboço Fiscal, que entrou em vigor há menos de um ano. A reportagem é de Carol Rosito. A mudança reduz o ritmo do ajuste prometido pelo governo na aprovação da nova regra fiscal em 2023. O plano era atingir superávit nas contas públicas já em 2025. Agora a projeção é de uma alta gradual da meta até chegar a 1% do PIB em 2028. O valor das metas, por vezes há uma confusão quanto a isso, o valor das metas não é parte constituinte do arcabouço em si. É um elemento integrante da LDO mesmo. Então é natural que a cada ciclo orçamentário, a cada PLDO, se revisite o que foi planejado no passado. Desde que, e esse é o compromisso, se mantenha o objetivo central. A trajetória continua, grosso modo, similar. O que houve foi um deslocamento no tempo. A revisão dos números ocorre em um momento de dificuldades do governo para aprovar proposições de recomposição da base fiscal do Estado no Congresso Nacional. A opção pela meta zero no ano que vem também indica a possibilidade de um novo déficit, já que a regra fiscal prevê margem de tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos. Para este ano, o governo espera um resultado negativo de 9,3 bilhões de reais. A gente está vendo os desafios que temos pela frente nessa agenda, tanto de receitas quanto de despesas. Então ela traz credibilidade e vai nos ajudar, nós acreditamos, a ancorar as expectativas, que essa, como eu coloquei no início, é uma trajetória desafiadora. A gente tem que lembrar que a gente está saindo, saiu um ano atrás de um déficit, ainda que tiveram alguns ajustes extraordinários de um déficit de dois pontos percentuais do PIB. A piora das metas fiscais terá consequências sobre a trajetória de crescimento da dívida pública. Estimativas divulgadas pela equipe econômica apontam que a dívida subirá até 2027, quando alcançará o patamar de 79,7% do PIB. Ao mudar a meta, o governo sinaliza que a arrecadação não deve crescer como esperado e, portanto, a balança entre despesas e receitas terá um resultado menor. Há ainda a preocupação com a trajetória dos gastos obrigatórios, sobretudo despesas previdenciárias e assistenciais, que são atreladas ao salário mínimo. O Planalto também confirmou que o mínimo para 2025 será de R$ 1.502, uma alta de 6,37% em relação ao valor atual. Esse número pode mudar nos próximos meses, já que a correção do piso leva em conta a inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos antes. E aí, Therese Herédia? Olha, o arcabouço fiscal está comprovadamente, assim, não tem mais como negar de que é uma peça frágil. Lembrando que a meta fiscal vem na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi uma decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de se autoimpor metas extremamente ousadas, que é essa mudança que ele fez agora, de, em vez de entregar um superávit no ano que vem, torcer para conseguir alcançar de novo a meta zero, como ele gostaria de alcançar em 2024. Muita gente disse, ah, mas hoje, por que o mercado reagiu tão mal? Porque, afinal de contas, o governo voltou à realidade. A questão não é essa. O que mudou a meta? A meta está mais próxima do que seria uma realidade para as contas, Caio, mas a dinâmica das contas públicas não mudou. A premissa para as contas públicas não mudou. Ou seja, mantém-se uma política de gastos mais altos a qualquer custo. A arrecadação já está aumentando bastante e, ainda assim, não está sendo suficiente para fazer frente ao aumento de gastos pretendido pelo governo. Então, o ambiente para a gestão das contas públicas está pior. O governo Lula, pelo menos neste mandato, não vai conseguir entregar um superávit, não vai dar conta de fazer isso. No mercado, a leitura é de que vai haver déficits seguidos até perto de 2028, 2029. Ou seja, nós não estamos caminhando para uma equalização das contas públicas, pelo contrário. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um evento nos Estados Unidos e levantou uma bandeira amarela. Já faz tempo que o risco fiscal saiu dos cenários de risco do Banco Central. Hoje, ele disse, olha, se houver uma percepção de que o Brasil não tem uma âncora fiscal, que é o arcabouço, fica mais difícil o trabalho do Banco Central. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, conversei com vários economistas hoje que realçaram o seguinte, olha, aquele desejo de devolver, de ter de volta o grau de investimento para o Brasil, que é aquele selo de bom pagador, virou um sonho distante. Ô, Thaís, e tem a dificuldade do Congresso, né? O Congresso parece que esse ano não está disposto a ajudar como estava no passado, é um ano eleitoral, tem uma série de dificuldades ali. E parece que a caixinha de ferramenta da Receita Federal para aumentar a arrecadação não tem mais de onde tirar. Não, já acabou, o Congresso entregou o que tinha para entregar no ano passado, esse ano está querendo tomar umas coisas de volta, né? Com desoneração de folha e tudo mais. Então, o ambiente para colocar de pé o que o Haddad gostaria, ele já não existe mais. Nem pelo Brasil e nem pelo cenário externo, né? Então, com um dólar acima de cinco reais faz tempo, quer dizer, o ambiente já não está mais propício para o Brasil continuar fazendo escolhas erradas com as contas públicas. Thaís, muito obrigado.